CZD o UNTELI assina acordo serviço o encarregado embaixada Cuba e Timor-Leste com a nova formação professores de esporto e UNTELI. Quinta-feira, né, e a salão adicional dele, secretário-estado de juventude no desporto, Abraão Saldanha, a mutu com o magnífico reitor Universidade Nacional Timor-Lorçai, João Martins, assina acordo no serviço a mutu com o encarregado embaixada Cuba e Timor-Leste, José Ernesto Dias Pires. Acordo, né, ou de facilita no apoio e a reformação para treinadores, professores de esporto e a Universidade Nacional Timor-Lorçai. E acordo, né, ou governo Timor-Leste, ou Cuba, e o ministério no ensino superior, o ensino vale reforçar dia que lutam professores de esporto e UNTELI para a formação de treinadores físicos, ou de esporto e a universidade, né, inclui transferência de facilidades no seu lutano. Acordo tripart, né, colhamos com o apoio a destaca professores de Cuba, e o deputamento ensino educação física, ou de esporto e a faculdade de educação arte e humanidade. Andes que né, me adesperem o governo, o instante seriamente Na Stephanyard AREA, é o cara samar innetia, Wales e Guberno no omb Ondo do P Grüda, a liberdade na UPA se年 heat orup solar, e os governs a �ly febrada funda, nó ent warm, ó educação dagger, para o nível operacional, e proposta de degrees de presença de uma presença de terre below. E a reformação, o professor, que se aguarda, ser mais um homem, o representante do Uendê, para o professor, educação física e escudo do Uendê. A Múltipla Suem Tele, a nossa curva operacional, a transferência, a balão, a facilidades esportivas, equipamentos e estacionais no Brasil, no Brasil, no Brasil, no Brasil, no Brasil, no Brasil, no Brasil. A Múltipla Suem Tele. E a me garante de ter mais cura o momento de me encontrar com o Estado, com o Estado, com o apoio e espero que as pessoas sejam aprovadas. Como eu espero, é muito bem, e a me aproxima bastante com o dia. Estamos seguros de que a cooperação no setor do deporte é só um começo. Temos a oportunidade política e a capacidade dos recursos humanos para seguir desenvolvendo a cooperação bilateral no setor do deporte. Entretanto, e acordo com os serviços de formação e a fase de continuação, nós alamos a duração cada dia, o total orçamento e o ritmo atosida o aluno do dólares americano. Julián Silva, Pascual, Viz Reportagem Desportivas. Jornal da Manhã